Música Fala galerinha! Beleza? E aí, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então hoje é terça-feira aí pessoal, já é noite, né? Mas desculpa aí a imagem do vídeo, mas queria mostrar pra vocês aqui Nós estamos já no meio de setembro, né? Hoje é dia 17 E eu tô com alguns casais aqui ainda que não aprontaram, né? Esse casalzinho de mosaico aqui, até agora ainda nada de não se manifestarem, fazer ninho, nada Esse outro casal de mosaico já faz uma semana que tá com o ninho prontinho Mas a fêmea ainda não iniciou a postura, tá o ninho pronto ali, ó Tá? Aqui tá chocando Aqui tá chocando Aqui tá com filhotes do lado direito aqui, ó, cinco filhotes Tá o ninho livre ali, mas não começou a aprontar o ninho novamente Aqui também nada, ó Aqui embaixo perdi os filhotes Tô deixando uma semaninha aí Uma semana não, vou deixar cinco dias aí e depois voltar o ninho na gaiola Pra ela iniciar a nova postura aí, né? Mas perdi dois filhotinhos aqui Aqui, agora que começou a querer fazer o ninho, ó Casalzinho de Gloster também, ontem começou a querer fazer o ninho, ó Começou a aprontar o ninho o casal de Gloster Aqui tá com o filhote Começou a aprontar o ninho novamente Casalzinho SRD aqui, pessoal, ó Já faz uma semana também que tá com o ninho prontinho E até agora nada de botar ovo, né? Hoje tá quente aqui em Cianorte Hoje chegou aí a 39 graus da tarde Calor pra caramba Olha como que a fêmea fica ali no ninho, ó Cansada, ó, bico aberto Tá quente, quente, quente Ó a outra fêmea aqui, ó Bico aberto também Pode ver que ela nem deita direito nos ovos, ó, pessoal Tão calor que tá Então é... É isso aí, pessoal Então, tô com alguns casais ainda que não aprontaram, né? Por que que eu tô gravando esse vídeo, pessoal? Porque talvez você tá aí com um casal, dois casais, ainda não aprontaram E aí você fica naquela Poxa vida, né? Por que que não aprontou? O que que eu vou fazer? Eu tenho que dar remédio? Eu tenho que dar vitamina? Não, pessoal, não precisa É... Não precisa dar remédio Ela não tá doente Só não aprontou Ainda não deu o tempo dela aprontar, né? Então não tem... Não tem segredo, como se diz Não tem... É... Simpatia Não tem... Não tem nada que você possa fazer É ter paciência Ter paciência Esperar Que na hora certa Elas vão aprontar Pra quem acompanha o canal aí, ó Esse casalzinho de Gloster Até o final de semana O último vídeo que eu postei E não tinha aprontado ainda Esse casal da Guala 7 também Não tinha feito nada E essa semana que começaram A mexer no ninho Então, pessoal Não adianta É... Ficar Falando assim Ah, Ricardo Mas qual que é a receita? O que que eu tenho que fazer Pra minha fêmea aprontar? Pessoal É ter paciência E se esperar, tá? Não tem que ficar dando vitamina Não tem que ficar dando É... Medicamento, tá? Porque sua canária não tá doente, não Ela só não tá no tempo dela ainda Beleza? Então é isso aí Queria mostrar pra vocês Como que tá aqui Valeu, galerinha Então, assim Eu tô com 11 casais, ó E só duas chocando, né? Tem alguns com filhote e tal Mas é isso mesmo Nós estamos no meio aí de setembro Tá? Mas vamos ter paciência Que vai dar tudo certo aí Tá? Os casais vai aprontar Você vai conseguir tirar filhotes Esse ano aí, tá? Beleza? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like aí Pra fortalecer o canal Beleza? Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus